Mãe, nessa beat colou no estudo Ela quer bailar, quer doce, quer tudo Ela já disse até a love you, até a love you Uh, 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 beat do olivão Até de manhã Basta nela Mãe, nessa mina sabe que quero ela Ela sentou, nem precisa de hotel Ela jogou tudo no uniforme Joga na cara essa shot de mel Quando essa beat colou no estudo Uh, 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 tá Lavando mais nova, fumando mais um Eu tô vivendo meu sonho Falando o que quero e posso Domina essa bad, explode Ela bad, põe o põe Saco, tudo, nossa fada Ela diz não para Nossa vida é cara, grana e canção roda Mãe, nessa beat colou no estudo Ela quer bailar, quer doce, quer tudo Ela já disse até a love you, até a love you Uh, 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 bitch donna e veel até de manhã Posso nela, isso é Diz aí qual vai ser Ei, você no role Dropa num game, sei lá Numa onda de chapar Onde isso vai chegar? Entra no meu quarto e fala que é sextape Diz que quer fuder e pra costa do saweep Faço ela rica só de dólares lá no pepe Essa bitch é foda e ela quer ficar mais chique Por isso que ela senta no meu pau Joga tudo nesse olifão Gata você é muito safada Gata você não pensa amanhã Gata você só pensa agora Gata você só pensa nas notas Gata você só quer ir pra esfora Gata você me entende, eu sei que você gosta Se você descober Mãe nessa beat colocou no estudo Ela quer bailar, quer doce, quer tudo Ela já disse antee a love vu Antes ela ouvi o uuh Uh, uh, uh Beat dom e fã Até de manhã Uh, uh, uh Mãe nessa beat colocou no estudo Ela quer bailar, quer doce, quer tudo Ela já disse antee a love vu Antes ela ouvi o uuh Uh, 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 bitch, dona e fã Até de manhã, boto nela Uh, 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 até de manhã, boto nela Uh, 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 uh